Olá saborosos! Olá saborosos! Como vocês estão? Hoje pessoal nós vamos fazer uma decoração. Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá? Então aqui eu estou usando chantilly, gotas de rosa pink com gotas de marrom. Aí deu essa cor aqui, tá pessoal? Vocês vão fazendo aí até chegar a cor desejada, ok? Agora a gente vai para as laterais do nosso bolo, sempre depositando e dando um apertãozinho e mandando com a espátula aqui, ó. Aperta, olha, para ele grudar no nosso bolo, senão ele vai formar barriguinha depois. E assim a gente vai fazer em toda a lateral do nosso bolo, fazer ele ficar todo retinho, né gente? Como eu falo para vocês, gente, em vista uma bailarina, tá? Que ela é muito importante, ela trabalha por nós, né? Você fica paradinha e ela vai girando. Aqui em cima do bolo eu vou fazer rosetas com o B com o M da Wilton e com o M da Celebrate, tá gente? Aqui em cima do bolo eu vou fazer rosetas com o M da Wilton e 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 com o M da Wilton. Então a gente vai intercalando amarelo e rosa queimado. Música Aqui, pessoal, eu estou com o bico perlé, ó. Aí eu vou fazer os caules. Música 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 Tô com verde e limão, gente. Aí, ó. Fazer umas folhinhas aqui. Música Aí eu faço uma folhinha aqui também. Música Vem aqui em cima, aperta, ó. Tá fazendo as folhinhas. Música Aqui, pessoal, a gente colocou amarelo com marrom que deu essa cor. Eu achei muito lindo. Rosa vocês já sabem que eu já ensinei. Marrom com rosa pink, né? E aqui a gente tá usando o verde, cíntia, limão. Verde e limão. Música Agora, vou fazer uma lateral, parte de baixo. Aqui, pessoal, esse aqui é o bico 21 da Celebrate. Aí eu venho aqui na parte de baixo e vou fazer umas pitanguinhas bem pequenininhas aqui. Música Então, meus amores, assim eu finalizo esse bolo. Esse bolo é de encomenda, gente. Mas ficou bem bonitinho. Espero que vocês gostem e façam aí um bolo simples, bonito. Uma aparência bem bonita. E essas cores é muito bonitinha, né, gente? Bem atual. É um rosa meio queimado com amarelo meio queimado e verde e limão. Cores atuais aí. Tá saído tradicional, né, mãe? Sim. E vocês sabem, pra fazer essas cores, aqui em cima a gente usou pingo de marrom. Esse que dá a diferença. Vocês podem estar usando o marrom ou dando um lance de cor, né, cíntia? Isso. Música E aí, pessoal. Vocês gostaram do nosso bolo de hoje? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, já vão dando like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho pra você receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui neste canal. Então, vocês serem notificados aí na casa de vocês, em primeira mão, tá, pessoal? Se vocês puderem, compartilhem nossos vídeos nas redes sociais de vocês, tá bom? Então, eu vou terminando por aqui. E vocês não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.